Olá! Hoje eu vim falar do filme Logan, que é dirigido pelo James Mungle E é a última vez que o Jackman vai fazer o Wolverine Pra uma pessoa como eu, dá uma certa tristeza Porque eu gosto muito dos X-Men Eu gosto tanto dos quadrinhos, dos desenhos, dos filmes Mesmo quando eles são ruins, eu tenho essa... Eu consigo ter esse discernimento Tem muito filme não muito bom dos X-Men Do mesmo jeito que os filmes do Wolverine não são exatamente grandes obras de arte Não é mesmo? Mas Logan chega com uma estética completamente diferente de tudo que foi mostrado nos filmes do Wolverine até agora Com o próprio Wolverine um pouco diferente também do que sempre foi mostrado do personagem Ele tá mais amargurado, ele tá passando por uma fase mais difícil, ele tá envelhecido O que vai ser explicado no filme, essa questão do envelhecimento do Wolverine Ele tá num momento diferente na vida Isso é 2029, né? O filme se passa nesse ano Então muitas coisas já aconteceram E enfim, eu não vou tentar inclusive explicar a cronologia dos filmes pra vocês Porque a cronologia dos filmes de X-Men e de Wolverine são assim... Nesse novo filme a gente vai ter uma volta do Professor Xavier e do Wolverine vivendo num mundo meio complicado Pra os mutantes, no caso E aí a gente vai ter o conhecimento de uma nova mutante Saiu mutante, mas enfim De uma nova mutante que tem características muito parecidas com as do Wolverine E obviamente isso vai trazer alguns questionamentos por parte dele Pra dizer a verdade é exatamente aí onde entram alguns dos maiores clichês do filme Na relação entre ele e essa mutante Na forma como ele se relaciona com ela Enfim, pra mim algumas das coisas que mais me incomodaram no filme estão aí Porque o filme ele é muito bem feito, mas ele tem muitos clichês Muitas coisas óbvias Agora, tudo é bem feito, sabe? Os clichês são bem utilizados Então você pode até se incomodar um pouquinho Mas você acaba vendo que foi tão bem utilizado que tá tudo bem Como eu já falei, esse tem uma estética diferente dos outros filmes da franquia E isso vai pra parte técnica também É uma fotografia diferente do que a gente viu nos outros filmes do Wolverine A trilha sonora é muito inventiva, criativa, diferente É usada de uma forma diferente do que a gente tá acostumado a ver E o trabalho de som, o design de som também é muito bom O filme tem uma influência muito clara de um clássico do cinema, né? Do filme Shane, que em português ficou Os Brutos Também Amam E você vai ver isso no ritmo Ele vai seguir algumas coisas muito parecidas com Shane E isso é interessante Eu acho isso, essa coisa meio metalinguística Que aparece em outra forma no filme também Porque tem metalinguagem na forma que se utilizam as HQs dos X-Men E eu achei isso bem interessante Obviamente deixando claro que o filme é um drama de ação Ele não é só procadaria nem nada Ele tem um drama muito forte O que inclusive faz com que os atores possam brilhar um pouco mais O Patrick Stewart tá maravilhoso como o Xavier E ele mostra um outro lado do Xavier Que é legal pra gente que gosta dos X-Men ver isso, sabe? E o Hugh Jackman tá maravilhoso Ele também tem oportunidade de brilhar nesse personagem Que é tão interessante Mas que nem sempre é tão bem aproveitado E em Logan ele é bem aproveitado O Hugh Jackman é um ator excelente Se você conhece a filmografia dele Você sabe que ele tem muito talento E ele tem muito mais a oferecer Do que os filmes do X-Men pediram dele até agora Então eu fiquei muito satisfeita com o Logan Eu tava meio curiosa Porque eu tinha ouvido falar que em Berlim o filme tinha sido aplaudido Que pessoas choraram E sim, na cabine teve gente chorando Todo mundo saiu feliz Foi muito legal ver isso Eu que em 2017 tenho ficado bem chateada com alguns filmes blockbusters E saí super, super, super satisfeita com o Logan Não é um filme perfeito Não é Mas é um filme muito bom É um filme que você tem elementos bem colocados, sabe? Que trabalha muitas coisas E mesmo com os clichês ele funciona bem Ele tem a parte técnica feita de maneira competente A montagem é competente, a fotografia é boa Tudo é bem feito, aceitável Então assim, é um filme muito legal Se você é fã dos X-Men e fã do Wolverine Você vai gostar O filme não é cansativo Apesar dele ter um tempo relativamente longo Então vale muito a pena assistir E depois entra aqui no canal e me diz o que você achou do filme Se você gostou Se você achou que a interpretação do Rudi Ekman Tava tão boa quanto eu falei Então é isso Não deixa de se inscrever aqui no canal E clicar no sininho pra receber todos os vídeos Curte esse vídeo Se inscreve nas minhas redes sociais E tchau!